Que isso, é uma manete, ficou vermelha a luz, quem perder leva choque? Ô louco, o cara tomou um baita choque, a luz fica verde, quem apertar o botão depois toma choque. Tá na mão e infelizmente eu e o Ramon vamos ter que testar esse negócio. Entendeu como é que funciona, né? Ele acende uma luz vermelha e aí quando fica verde, quem apertar depois o botão toma. Vou jogar de quatro aqui, ó. Liguei. Vai Ramon, larga a câmera aí. A gente vai pro pau agora. A gente já vai segurar pros dois, né? Não, mas a gente vai tomar choque de qualquer jeito, irmão. Ah, é, né? Então tem que segurar só um. Não, tá maluco. Mano, o nosso não tem aquela luz vermelha. Acho que o choque é aqui, ó. Não pode deixar de segurar aqui, tá? É, nessa barrinha aqui embaixo. Nossa, porra. Sandei eu tomar choque, mano. Também não funciona, não. Ih, não quer funcionar. Não funciona, tá desaprovado. Vamos lá, Ramon. Nossa. Mano, eu apertei qualquer hora o bagulho, não... Não deu também? Não. Porra, você vai me pôr. Ah, entendi. Quando tá no meu, eu não me foda. O quê? Vou apertar, mano. Tomei um. Ah, é fraquinho, vai. De boa, mas não dá. Não meus modos. O que é o dois? Não para, hein? Vou mais vezes, mais forte. E agora? Eu já meia de apertar ele não, eu ia me foder. O outro já tá me dando choque aqui o bagulho. Eu vou apertar, foda-se, velho. Ai, caramba! Ah, tá me dando choque, mano. É mais forte esse? É. Não, eu não vou jogar esse não. Caralho, dá um segundinho só. O amor é masoquista, mano. Segura aí, ó. Puta jogo chato. Não gostei. Tá testado. Tá desaprovado. Zorreira. Ó, eu não gosto de choque, mas... Tem gente que gosta, né, Ramon? Não quer levar pra casa? Cara. Pra você brincar lá. Esse aqui dá pra fazer assim, né? Eu aperto os dois, ó. E você já... Cara, velho.